Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai falar sobre qual é a melhor dieta para quem está tratando síndrome dos ovários policísticos. Síndrome dos ovários policísticos é uma doença metabólica, hormonal, que cursa com ciclos menstruais longos ou mesmo a ausência da menstruação e aumento de hormônios masculinos no corpo da mulher. Esse aumento de testosterona no corpo da mulher pode causar alguns sintomas, como aumento de pelos, acne e os próprios ovários policísticos vistos no ultrassom. Tem outros vídeos aqui sobre síndrome dos ovários policísticos, inclusive um vídeo sobre diagnóstico, como saber se você tem síndrome dos ovários policísticos, e um vídeo sobre tratamento natural das síndrome dos ovários policísticos. Cá entre nós, se você não sabe, pílula anticoncepcional não é tratamento para síndrome dos ovários policísticos. Então, se você quiser saber essas outras coisas, assistam a esses outros vídeos que eu vou deixar aqui no card, mas nesse vídeo eu estou gravando, inclusive porque eu atendo no meu consultório muitas mulheres com síndrome dos ovários policísticos, eu vou dar nas consultas essa orientação que eu vou gravar aqui nesse vídeo para elas, mas eu gostaria de trazer isso também para a internet para facilitar a vida aí de quem está tratando síndrome dos ovários policísticos com dieta e atividade física, mas talvez não tenha condições de acompanhar com uma nutricionista, que seria o ideal. Eu não sou nutricionista, então esse vídeo ele não substitui a avaliação com o nutricionista, que vai realmente olhar o que você come, qual é o seu peso, qual é a atividade física que você pratica, e fazer os cálculos de proteína, carboidrato e as melhores combinações para cada pessoa, porque isso é algo individual de cada organismo, de cada peso, de cada situação. Mas eu resolvi trazer aqui uma orientação meio geral para você já poder começar hoje a mudar a sua alimentação, aumentando a chance de você tratar a sua SOP de forma natural e voltar a ter ciclos menstruais regulares. Particularmente para quem quer engravidar, não faz sentido pensar em pílula anticoncepcional e muitas vezes o que a medicina convencional propõe para mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos estão com ciclos irregulares e portanto não ovulando e querem engravidar são os tratamentos de fertilização in vitro e realmente, ou de indução de ovulação com medicações hormonais. E realmente isso é uma opção de tratamento, mas se você não tem condições de pagar ou se você não quer ir para um tratamento já de mais intervenção hormonal, é sim possível que você consiga controlar o seu ciclo menstrual, voltar a menstruar regularmente e engravidar, tendo síndrome dos ovários policísticos apenas através da mudança de hábitos, seja atividade física, talvez perda de peso, a depender do seu peso e do seu caso especificamente, e dessa dieta que eu vou dar um início de orientação aqui para vocês. O que a gente quer através da dieta é diminuir picos de insulina. A insulina é um hormônio do nosso corpo produzido pelo pâncreas que serve para tirar do vaso sanguíneo o açúcar que cai no vaso sanguíneo a partir da absorção no nosso estômago, intestino, das coisas que a gente come. Então primeiro eu vou contar aqui uma situação de uma pessoa que não tem problemas com insulina, não tem resistência à insulina, que é identificada por um exame de insulina de jejum mais alto, mesmo com uma glicemia normal. Se você tem síndrome dos ovários policísticos, você precisa investigar se você tem resistência à insulina, porque é muito comum e é através do controle da insulina que a gente consegue indiretamente diminuir a sua testosterona, mesmo sem uso de hormônios sintéticos, e assim fazer com que os seus ciclos voltem ao normal. Então em uma situação de uma pessoa que não tem resistência à insulina, quando você come alguma coisa, tipo eu comi uma banana, essa banana ela é misturada com os sucos do meu estômago e ali do duodeno, que é o início do intestino, e toda a banana é quebrada em moléculas bem pequenininhas e a parte de carboidrato da banana vira glicose, glicose que é o açúcar. Esse açúcar ele é absorvido pela parede do intestino e cai nos vasos sanguíneos. Só que açúcar dentro do vaso sanguíneo não é saudável para o vaso sanguíneo. Então imediatamente quando esse açúcar cai dentro do vaso sanguíneo e a gente dosa isso através de glicemia, que é a quantidade de glicose dentro do vaso, ocorre um pico de glicemia, né? Aumenta o açúcar dentro do vaso sanguíneo. Só que isso é uma situação que não tem como ficar a longo prazo. Então o corpo percebe isso e imediatamente secreta pelo pâncreas o hormônio insulina, que vai lá no vaso sanguíneo, pega esse açúcar que está dentro do vaso e tira de dentro do vaso jogando para os tecidos do nosso corpo para que ele seja armazenado e utilizado para as diversas funções importantes que o açúcar tem no nosso corpo, né? Então em uma situação normal, mesmo quando você come uma coisa tipo um bolo de chocolate que tem muito açúcar, você vai fazer um pico de glicemia, mas o seu organismo tem que ser capaz de tirar todo esse açúcar do vaso sanguíneo e levar para os tecidos de forma que dentro dos vasos sanguíneos do seu corpo, das artérias e das veias, a quantidade de açúcar sempre vai estar mais ou menos estável. E é isso que é saudável. Quem tem diabetes significa que a pessoa ela não tem mais essa habilidade de tirar o açúcar de dentro do vaso sanguíneo. Então ela está vivendo, em vez com esse açúcar no vaso sanguíneo normal, está acima do normal, ou seja, com uma alta glicemia. E essa alta glicemia, esse açúcar dentro dos vasos sanguíneos, ele é lesivo para esses vasos. Então a longo prazo, né? Pessoas que têm diabetes, depois de anos, principalmente se não tratadas corretamente, elas podem desenvolver todas as complicações do diabetes crônico, né? Como alteração nos olhos, e pode até perder a visão, alteração nos rins, por causa desses vasos bem fininhos que acontecem nos rins, ou aquelas feridas na perna, né? Que são chamadas feridas do pé diabético e tal, porque os vasos sanguíneos foram sofrendo ao longo de muitos anos por causa desse açúcar em maior quantidade dentro deles, e eles vão se deteriorando e causando essas lesões. A resistência à insulina, que é a condição mais frequente na síndrome de ovários policísticos, ela não é uma diabetes ainda, porque a pessoa, ela consegue tirar esse açúcar de dentro do vaso, então a glicemia dela está normal ainda, mas às custas de uma produção de insulina muito alta, porque essa pessoa que tem resistência à insulina, ela tem uma dificuldade da ação do hormônio insulina, então apesar dela ter a capacidade de secretar a insulina, ela precisa secretar muito mais insulina do que se ela não tivesse essa condição. Então, enquanto uma pessoa que não tem resistência à insulina tem uma glicemia normal e uma insulina normal, quem tem resistência à insulina tem uma glicemia normal e uma insulina muito alta. E como a insulina, ela tem um ciclo de produção e degeneração no nosso corpo, que conversa com o ciclo da produção da testosterona, se você tem uma insulina muito alta, você também tem uma testosterona muito alta e vice-versa. Como a gente não tem nenhum remédio hormonal para especificamente baixar a testosterona do sangue de uma mulher com síndrome de ovais policísticos, que é o que a gente quer, a gente consegue abaixar essa testosterona através de conseguir controlar a quantidade de insulina que essa mulher tem no corpo. Então, o tratamento natural, a dieta e a atividade física, porque a atividade física também regula a sua secreção de insulina, o tratamento das síndromes de ovais policísticos pela dieta visa você ter uma menor liberação e níveis de insulina e assim reduzir os seus níveis de testosterona. Esse é o nosso objetivo. Mas daí você me pergunta, tá bom, Amanda, mas como que eu faço para começar a secretar menos insulina, que é o nosso objetivo? Controlando o seu índice glicêmico das refeições. O que é isso? Índice glicêmico significa quanto de glicemia que vai aumentar nas horas seguintes à alimentação que você está tendo, de acordo com o que você está comendo. Então, você concorda que se a gente está falando de açúcar dos alimentos, comer uma salada é diferente de comer um bolo de chocolate. Comer um iogurte é diferente de comer uma picanha. Concorda? Existem quantidades e qualidades diferentes de carboidrato nos diferentes alimentos. E apesar de que muita gente simplifica a dieta para síndromes ovais falcísticos ou mesmo para resistência à insulina, que é meio que a mesma dieta para o diabetes, só que em condições menos graves, porque não chegou nesse nível ainda. Como uma dieta low carb, que significa com menos carboidratos, mais importante e mais sustentável, mais fácil de você manter a longo prazo do que simplesmente cortar carboidratos é você pensar nesse conceito que se chama índice glicêmico que diz, além da qualidade dos alimentos, a combinação entre eles. Então, por exemplo, se você come um pão de forma puro, aquilo tem X calorias. Mas ele é puro carboidrato, livre, né? Não tem fibra, não tem proteína e não tem gordura. Então, ele vai ter uma fácil absorção uma vez que isso cai no seu trato gastrointestinal. E ele vai fazer um pico de glicemia porque ele foi absorvido num tempo curto e esse pico de glicemia vai gerar um pico de insulina que é o que a gente quer evitar. Agora, se você pega esse mesmo pão e passa, por exemplo, um pouquinho de requeijão e coloca alface, tomate e uma fatia de queijo, essa refeição, ela vai ter, inclusive, mais calorias do que o pão puro, certo? Mas ela vai ter um menor índice glicêmico. Porque quando toda a combinação desses alimentos cair no seu estômago e virar um bolo alimentar, tudo se mistura, né? E o fato de você ter acrescentado a gordura do queijo, a gordura do requeijão e as fibras da salada, misturando com o carboidrato do pão, diminui o índice glicêmico desse sanduíche que você fez. Então, em vez desse pão ou dessa refeição que seria o pão puro ser absorvido super rápido e causar um pico de glicemia seguido de um pico de insulina, ele vai ser absorvido mais devagar. Então, em vez dele fazer isso aqui, ele vai fazer isso aqui. Então, vai demorar mais tempo para isso ser absorvido e ele vai causar um menor pico de glicemia e, portanto, um menor pico de insulina. Então, mais do que controlar a caloria, que também é algo importante se você tem também um sobrepeso e obesidade nas síndromes ovários policísticos, você precisa evitar os picos de insulina. Então, o que você tem que fazer na prática é olhar para as coisas que você está comendo e pensar isso aqui tem carboidrato? Primeira coisa, tem. Junto desse carboidrato tem gordura, proteína e fibras? Se não tiver, é para você introduzir gordura, proteína e ou fibras para diminuir o índice glicêmico dessa refeição. Essa é a primeira questão importante. Uma outra dica é que a ordem que você come os seus alimentos também faz diferença no pico de insulina e na velocidade de absorção desses alimentos. Tudo que é fibra, gordura e proteína dificulta a velocidade de absorção do alimento. Então, se você comer primeiro vegetais, depois proteína e gordura e deixar o carboidrato para ser comido por último, isso também reduz o seu pico de insulina e é positivo para o seu tratamento de SOP ou mesmo só de resistência à insulina ou mesmo de diabetes. Às vezes, essas pequenas mudanças como você comer a mesma coisa mas mudar a ordem dos alimentos ou mudar os lanches, porque no almoço, na janta, geralmente a pessoa vai comer legume, proteína e um arroz, por exemplo. Mas no lanche, principalmente no Brasil, se a gente parar para pensar, a imensa maioria dos lanches são basicamente puro carboidrato. Tipo, um bolinho, um pão de queijo, um pão na chapa, uma fruta, mesmo uma fruta pura vai causar um pico de insulina, porque a depender da fruta, tipo uma manga, ela tem muito açúcar e não tem tanta fibra. Então, às vezes, é interessante você misturar com essa manga um iogurte com proteína, né? Esses iogurtes que têm mais proteína do que o normal ou colocar uma linhaça, uma farinha de aveia, que são coisas que vão acrescentar ou gordura ou proteína ou fibra nessa manga no meio da tarde e não fazer esse pico de insulina que seria feito se você comesse a manga sozinha. Essa também é a mesma orientação de dieta para quem tem diabetes gestacional, inclusive tem um vídeo aqui falando sobre dieta de diabetes gestacional, mas eu quis gravar esse vídeo diferente para mostrar especificamente para as pacientes de síndromes ovários policísticos como que você pode começar hoje a mudar a sua alimentação para que você tenha um controle melhor do seu ciclo menstrual, baixar a sua insulina, baixar a sua testosterona e conseguir ou restabelecer um ciclo menstrual regular ou até engravidar se esse é o seu objetivo. Espero que vocês tenham gostado, se tiverem dúvidas deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.